Olha, acaba assim, vamos Vamos 7% Não precisa mais que isso E um roll de 1 E aí? Water shortage, o water shortage é muito bom É o maior bônus que podemos ter Mais 3 no próximo roll O que é muito bom, muito bom mesmo Vamos lá, nosso próximo roll é Eu acho que eu vou Destruir esses regimentos mercenários Está me custando muito caro mensalmente Eu não consigo manter Incrivelmente o nosso roll foi de 6 Wtf Deve assaltar esse lugar com esses mercenários também Seria Interessante Ah, não Nosso manpower está Bem, aparentemente Ok Assaltamos esse lugar Vamos tentar terminar essa Você está em Ducadir Você está em Kandar Vamos chamar nosso cara de Kandar de volta 3, 2, 1 Ok Ah, paz Eu quero Albânia Eu quero todos os Ducatos possíveis E eu quero que você desiste os seus clientes na Sérvia Não, eu quero só isso Ah, vamos mandar esses barcos aqui Pra cá Vamos mandar eles fazerem patrulha Ok Nossa guerra aqui acabou Ei, vocês soldados Eu quero as cavalarias As cavalarias são muito caras mensalmente Então, vocês vão destruir vocês agora Ah, isso já nos deixa positivos que é bom Vocês vêm pra cá Ah, esses barcos aqui São barcos São barcos de verdade Então vamos patrulhar Constantinopla Ok Você vai patrulhar Constantinopla Ok Você Patrulhar Constantinopla Ok Na verdade eu não sei se era necessário patrulhar Constantinopla Tendo Constantinopla A maior parte do trade power sempre vai ser meu Então, na verdade Vocês estão se movendo Vocês Venham pra cá Você Pra cá Você Pra cá Você Pra cá Você Pra cá E você Pra cá Vamos juntar todos esses barcos e Tentar mirar em outro lugar aqui Talvez aqui Seria interessante tirar dinheiro dos mamelucos aqui Aqui os otomanos Os otomanos dos mamelucos é Talvez nesse nó aqui de Alepo É um nó mais interessante por enquanto Ok E quantos barcos eu tenho? Só por Temos 10 barcos Só esses barcos aqui Vamos patrulhar Alepo na verdade Go home to war Não quero perder vocês Vocês venham reparar aqui em Constantinopla Ok Podemos construir melhorias Mas não vamos fazer isso Na verdade o que vamos fazer Ah Podemos pegar mais um rival também Por enquanto não O que iremos fazer aqui na verdade É Primeiramente Repagar esse empréstimo Porque eu não quero ficar devendo aqueles .65 bilucatos mensais E Não quero ter que ficar pagando aquelas coisas lá na verdade E além disso E além disso Vamos começar a embargar nossos inimigos O primeiro cara será os mamelucos Claro Embargo Onde? Embargo Ok Embargo a veneza também Apesar de que Não vai influenciar muito no nosso gameplay Bargo? Não Temos um tratado de paz com você? Até quando? Até 49 Com esses caras aqui Eu tenho aliança com você Então Isso está ok Tenho aliança com você O que está ok também Poderia te mandar um pouquinho de dinheiro Seu militar Aumenta a nossa relação diplomática Vou oferecer acesso militar para vocês 24 Ok Vamos tentar Forçar que eles se tornem nossos vassados aqui O mais rápido possível Você É nosso aliado também Poderíamos oferecer acesso militar para você também Ok 121 124 Ok Gift Talvez Eu acho que eu não transformei os outros lugares em cor Porque eu esqueci Tudo bem Holy crap Como está nosso War Exaustion O ponto 31 então não influenciou muito Venha para cá Ok Constantinopla é muito forte Meu Deus 34 de desenvolvimento aqui É muita coisa Ahn Gift Talvez E você Gift Existe Ainda não tem Ducatos Suficientes Vamos diminuir um pouquinho a manutenção do nosso exército aqui Salvar os Ducatos mensais Não tenho risco de revolta nessas províncias Que está ok Eu só espero que Que Você Não me chamo para nenhuma guerra agora Isso é guerra contra o Trebson Na verdade Isso é ruim Ah não Não é ruim Tudo bem Pode ir Fique à vontade Temos tratado de paz com você Que vai até quando 49 Com você Não temos tratado de paz Com Ramazan Se aliado com Aka E Aka Eu também não tenho tratado de paz Mas em compensação Eu não consigo declarar a guerra Ah na verdade eu tenho Kora aqui Hum Seria interessante Vocês não me ajudariam Claro que não Se eu atacasse Aka Caramã e Ramazan Ajudariam Hum Mas Whatever Claro a guerra em você Eu vou perder um pouquinho de piedade Na verdade Isso é ruim Você chamaria Aka Eu poderia Conquistar essa província E essa província Bem rapidamente O que eu deveria fazer É simplesmente pedir acesso militar Para você Acho que vamos fazer isso aqui Vamos voltar a nossa manutenção Hum Acho que poder Aqui são 7 exércitos Aqui São Drylands Então Isso está ok Esse lugar aqui é um pouco mais complicado Mas tudo bem Eu acho 50 pontos administrativos Ou 10 de prestígio Queremos perder Vamos perder o prestígio Vocês barcos Venham para cá Vou tentar fazer essa investida aqui Só recuperar nossa moral Iremos fazer isso Nosso menor Pode estar quase no máximo Não tem porque Não fazer E principalmente Não temos um tratado de paz Em você Se declarar guerra Em você Eu não perco Estabilidade Ok Certo O Iron Magic com AK Aqui Aqui Iron Magic com você Não Com você Tudo bem Eu tenho Com você Tenho também Eu tinha que estar melhorando Minha relação diplomática com você Não sei porque Não estou Na verdade Estou com você Ou não Pro relations 26 E agora vai pra 28 Ok Com você mesmo Se eu te mandasse um pouquinho de dinheiro 18 Isso aqui Mais 18 Vai pra 51 Então ainda não é o suficiente Quero acesso militar Você me daria? Você me daria Na verdade E agora eu quero atacar você Claro 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 Aqui vai te ajudar Mas tudo bem Tomar esse core aqui É todo sentido pra mim Você venha pra cá Você venha pra cá Isso aqui são Highlands Vamos simplesmente bloquear Esse lugar aqui Destruir esses exércitos Depois nos concentrarmos aqui Essa parte aqui É onde está nossos Ok Os mercenários Você vai passar por aqui Ok Vamos deixar somente o necessário Aqui pra SIG Vamos destruir esses exércitos Aqui também Você está indo pra Shiva Você chega lá no dia 11 Deixa eu atacar Eu chego no dia 14 Isso não é o suficiente Então na verdade Metade desse exército E esses caras Aqui eu vou vir pra cá Vamos pegar esses caras aqui Infelizmente vamos batalhar Em Highlands de novo Mas tudo bem Vamos Estruam Vocês venham pra cá Na verdade fiquem aqui Porque esses caras Estão aqui Meus mercenários Estão onde? Você mercenário Na verdade você Vem pra cá Você mercenário Vem pra cá Vocês The Charm Olha o God Espera Onde está o restante Do nosso mercenário? Sério que eu só tenho Aquele ali? What? É isso não Bom Vamos gastar um pouquinho De Manpower aqui Vamos consolidar Esses regimentos Esses aqui Vai pra cá Na verdade Você vai pra cá Posso tirar um cara daqui Meu Deus Tirar vocês daqui Ok Ok Destruir esses regimentos De uma vez por todas Você Ah Meus mercenários Estão aqui Vamos deixar somente Os mercenários Aqui agora Destruir esses caras Esses caras Ok Vamos nesses caras Aqui agora Esses dois exércitos Estão Bem obrigados Vem pra cá Temos que economizar Manpower aqui Fazer o recovery Sempre no nosso Oh Holy crap Esqueci que eu tenho Que deixar um exército ali Volte Pra não perder o controle Do lugar Ok Aqui é capital Não Capital é aqui Mil caras Forte Nível 3 Incrivelmente Preciso de 9 regimentos Pra Pra tomar isso aqui Não me interessa Eu não quero Vamos consolidar Isso aqui Você Saia daqui Na verdade Como é fácil Tomar aqui Vamos deixar um exército Pra trás Um regimento Você Volte Vem pra cá Vem pra cá São meus Mercenários Você vem pra cá Na verdade Estão Enfrentando Caravans Estão enfrentando Algumas rebeliões Aqui Pra cá Vocês todos Pra cá Quero esse Exército Você vem pra cá Temos algum regimento Aqui Você Volte Ok Perfeito Vamos sentar E manter Nosso Manpower Aqui Ok Isso aqui Está tomado Isso aqui Pegarei esse regimento Fazer pra cá Também Highlands Supply Limit 17 Vamos dividir Isso aqui Hora de sofrer Atrichon Dois lugares São tomados Vai faltar Aqui Agora Está bloqueado A SIG Vai acabar Aqui Rapidinho Com certeza Rapidamente E eu esqueci De melhorar Nossa relação Com Os outros caras Ei Eu só quero Aqui de você O que você acha Ducatos Vou ter que tomar Aqui né Senão Você não Não vai me permitir Tudo bem A gente toma Vamos mandar Um regimento Cada Mandar você Pra cá Mandar você Pra cá Porque agora Que isso está No meu controle Eu não perco Manpower Esperar isso Aqui cair Você Você Venha pra cá Você Venha pra cá Na verdade Qual o seu Plane Aqui 16 Você Fique aqui Utilizar Esses caras Aqui Você Venha pra cá Na verdade Você Venha pra cá Ok 2 Com 4 6 Preciso de mais 3 regimentos 1 2 3 Ok 6 Vendo pra cá Pra tomar Esse lugar aqui Não queria Mas eu preciso Dessa província Eu não sei Até quando Aqui vai Se eu não tomar Isso aqui Eu não sei Se aqui vai deixar Eu pegar Minha província Meu core aqui Maldito aqui Vamos lá Por enquanto Estamos bem Muito bem Obrigado Temos que converter Mais um lugar Não tinha reparado Vamos lá Próxima conversão Aqui Missões Não Nenhuma Seja contra os mamelucos Teve 28 regimentos Eu não tenho isso ainda Isso é uma missão fácil Gostei Isso aí Seja contra os mamelucos Aí a gente vem aqui E constrói um regimento Mercenário Por que não? Vamos construí-lo aqui Já vamos automaticamente Dispensar Um regimento Comum aqui Se está aqui Se está aqui Ok Se vem pra cá Não? Ainda não me protegi? 29 Mais um mercenário Mais um mercenário Vamos construir dois aqui De uma vez Vamos tirar mais dois caras aqui Um De uma vez Seis Vem pra cá Ei Caia Meu Deus Ok Não Não faça isso Dukadir Não é hora De entrar em guerra Holy crap Sério Dukadir Que você vai fazer isso? Maldito Vem pra cá Não Quero meus mercenários ali Perder 50 de piedade Ganhar 3 de base tax Em Constantinopla Ou Ganhar 50 de piedade Ganhar apenas 1 de base tax Em Constantinopla E Pisar No pé de todo mundo Perder 50 de piedade É meio complicado Porque Eu vou demorar Eternidades Pra Pra converter Esses lugares Contudo Isso não é uma coisa Tão ruim Por quê? Significa Diminuir um pouquinho A moral dos exércitos Diminuir um pouquinho A defesa dos fortes Mas significa também Aumentar Meu manpower Isso é muito bom Diminuir o custo da tecnologia Que é muito bom também E Aumentar a taxação Mensal É isso? Vamos ver se é isso mesmo Vamos perder e ganhar 3 de base tax 148 do caso Também ajudaria Mas vamos ganhar 3 de base tax Bum Não Simplesmente perdemos piedade Mas ganhamos a habilidade Pegar Na sua próxima Tecnologia Militar Que é Ótimo Você vai vir aqui? Tem certeza? Boa sorte Você vem pra cá Stack wipe em você É você Então você me dá O que eu quero Eu quero do Katos Eu preciso do Forte Aparentemente Onde você está querendo conquistar? O que você está querendo conquistar? Entendi Finalmente Essa seguida que acabou É isso Eu conversar com você Eu quero aqui E eu quero aqui What? Amazon? Você está brincando comigo, né? Paz Eu quero isso aqui Não? Você não quer me dar isso aqui? Por quê? Não faz sentido Onde mais você tem províncias? Você não tem mais províncias São só essas Holy crap Eu tenho que fazer seguir aqui? É isso mesmo? Não faz sentido Ok? Bax destruiu isso com sucesso E agora, Amazon? Você não quer me dar nem isso aqui? Meu Deus É a primeira vez que eu vejo isso Primeira vez que eu vejo isso Eles não querem se render E menos eu tendo fazendo sig Em todas as províncias deles Acho que isso não faz muito sentido Nossa, você está de paz com o Caramã? Acabou Estamos melhorando a relação diplomática com você Mas não com você Vamos melhorar a minha relação com você Na verdade, não Volte Vamos dar dinheiro Para você E tentar se transformar num vassalo Mas eu acho que eu tenho que estar em paz, não é? Eu acho que sim Na verdade, você tem que estar em paz Send gift? Preciso de mais um mês Não, preciso de mais ainda Melhorar a nossa relação aqui mesmo De qualquer forma Eu não iria conseguir Não iria conseguir vassalizar vocês agora Vocês não estão em paz Mas isso aqui é novidade para mim Não faz sentido algum Aqui ainda está em Medium O Aro Entusiasmo deles Vamos esperar as coisas acontecerem aqui Sem problemas Estamos bem Estamos muito bem Obrigado Não, não vai patrulhar Não tem problema por enquanto Somamos mais lugar em Cor Vamos usar para os próximos Isso vai aumentar a nossa taxação Não temos nenhum empréstimo Nossa inflação está caindo Aqui está ótimo Nosso tratado de paz com a Polônia acabou Nosso tratado de paz com a Litônia acabou Nosso tratado de paz com a Veneza também acabou Veneza está sendo surrada Pelos mamelotos Então, ok Tratado de paz com a Sérbia acabou Com a Valaca acabou Com a Grie acabou E com o Papai de Sérgio acabou Whatever Amazã Aliás, do Kadir Que tal você terminar com isso logo? Eu poderia tentar fazer com que vocês Parassem de guerrear Vamos tentar fazer isso Esperar mais o TIC desse mês O que aconteceu? Ah Mais um Cor Mais um Cor Ok 50 pontos diplomáticos Por fim de inflação? Sim Mais um TIC Ok Vou chamar esse cara de volta E aí você E Force Pits Você Force Pits Holy Crap Parem de lutar E aí você Force Pits Não? Paz Então Que tal? Meu Deus E eu pensando que seria uma guerra rápida Quero isso Quero Ducatos Quero que anule seus tratados Com o Ramazã Não preciso pedir que eles anulem os tratados Com o Ramazã Não faz sentido É O jeito é esperar a SIG Do nosso amiguinho aqui E esperar com que ele termine a guerra dele Essa é a verdade Trabzon O cara ainda está te atacando Aparentemente Acho que ela se envolveu em outra guerra aqui E é isso Não É que ela simplesmente se envolveu na guerra contra a Georgia Teodoro Prestígio anual por 10 Por 20 anos Perdendo 10 pontos administrativos 51 Ducatos Ou ganhar Ou perder 5 de prestígio Na verdade Visto que A dificuldade Que é Ganhar prestígio agora Eu acho que isso aqui É válido É muito válido Vamos ganhar prestígio anual Acho que faz todo sentido National Epic Muito bom Ok É você Sai Sai daqui Tem a SIG? Em algum momento Iremos guerrear com os mamelucos Isso é Isso é pura verdade Vamos ver se nosso limite aumentou um pouquinho Aumentou bastante Mas não temos os lucatos necessários Para Construir mais navios Construir mais regimentos Aqui está ok Vários regimentos mercenários Aqui Seis na verdade Eu acho que a primeira ideia Que eu vou pegar com os otomanos Será A ideia Humanista Porque nós lidamos com pessoas De várias culturas E várias E várias Nações religiosas Aqui Então Eu acho que faria Todo sentido A relação diplomática com você E é isso Bom Eu acho que eu vou encerrar a live por aqui Provavelmente eu vou fazer A próxima live Talvez Passando Não sei Mas vamos ter mais uma live aí Jogando com os otomanos Provavelmente Todas as gravações Essa série com os otomanos Eu vou fazer durante lives Eu vou lançar vídeos Os vídeos dessas lives Dos otomanos Da série dos otomanos no Youtube Então Se você perdeu alguma coisa Alguma parte da live Não fique chateado O vídeo vai estar na No canal do Youtube Com certeza Vou lançar isso aí Semanalmente E é isso Muito obrigado Por ter me assistido Ah Antes eu vou fazer o sorteio Aqui pra vocês Do 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 Banished Então Primeiro eu vou cortar Pra quem está assistindo o vídeo Pra quem está assistindo Esse vídeo no Youtube Muito obrigado Por estar me assistindo Espero vê-los Nos próximos dias de live Que eu vou estar anunciando Sempre no canal do Youtube Sempre na Na série De agenda Então confiram sempre A série de agenda Que ali eu estou sempre Dando a notícia De quando vai ser a próxima live Quem ainda não está Num dia fixo Pra você que está Me acompanhando na série Continue me acompanhando Na série Que eu vou fazer o sorteio Agora Da Cade Bem cheio pra vocês Então Tchau tchau Pra vocês do Youtube Tchau tchau Tchau!